O choro constante de um bebê chamou a atenção de moradores desta rua. Foi por volta das 4h50 da manhã que PM, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar receberam denúncia. E quando chegaram até aqui encontraram uma bebê, pequenininha, enrolada nos panos, bem aqui, debaixo dessa árvore. A mãe deixou a criança junto com os pertences, fraldas, chupeta, pamanta, dananã, deixou tudinho lá dentro de uma sacola na porta da casa do morador. A bebê de aproximadamente dois meses foi encaminhada para o hospital materno e infantil para saber o estado de saúde. É uma criança muito bem cuidada, bem saudável, não tem nenhum problema nenhum. E aí a médica liberou ela, deu alta a médica e a gente trouxe ela para a instituição de acolhimento. Até o momento o Conselho Tutelar não recebeu denúncia e não tem pista da mãe ou de familiares da bebê. Carolina, nome dado provisoriamente pela equipe do Conselho Tutelar, está em um abrigo da capital. O caso já foi encaminhado para a DPCA. Vamos aguardar e a imprensa divulgar o caso para ver se acha algum parente mais próximo para estar tirando ela, procurando o Juizado da Infância e Juventude e retirando ela, fazendo o desacolhimento.